MÚSICA 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 Em dieta, baros production é campeão europeu em básquetbol de Govial Mad offerings, barulho vai investir até 35 000 mil milhões de dólares na industrialização em África. Formação para do evidentes, 39 mil pontes, é um montante financiado pela União Europeia para o projeto da Açadere, sobe para 21 o número de casos de ébola na República Dominicana do Congo, China e Estados Unidos da América. Forçam relações policiais. Venezuela, Nicolás Maduro vence presidenciais com quase 70% dos votos. Seja bem-vindo ao Jornal 10. A sessão ordinária de hoje ficou marcada pelo debate sobre a política interna e externa, mas também sobre a descentralização, sendo que o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, afirmou que a oposição não tem nada a dizer sobre o poder local, destacando que o seu governo está a construir uma melhor descentralização. Durante uma intervenção na sessão ordinária de hoje, o ministro dos Assuntos Parlamentares e Desporto, Fernando Elísio Freire, afirmou que este debate parlamentar serve para o governo explicar à Assembleia a sua visão sobre a descentralização, realizando que o seu governo está a construir uma melhor descentralização para o país. Este debate é uma excelente oportunidade para o país ficar a saber, de facto, que a oposição não tem nada a dizer sobre o poder local. Este debate é uma excelente oportunidade para o país ficar a saber, de facto, que houve, nos últimos 15 anos, a maior centralização alguma vez feita no Cabo Verde Democrático. Este debate também serve para o governo explicar a esta Assembleia a sua visão sobre a descentralização, os caminhos percorridos e os grandes desafios do futuro. Estamos a construir um Cabo Verde melhor. Estamos a construir uma melhor descentralização. Em primeiro lugar, hoje, temos uma nova atitude no exercício do poder e no relacionamento com os municípios. Frisou ainda que os serviços desconcentrados do Estado nas ilhas e concelhos representam o Estado e, por isso, não são representantes do PICV. O governo não é oposição a nenhuma Câmara Municipal, disse Freire. O governo, hoje, não é oposição a nenhuma Câmara Municipal e tem promovido e conseguido um ambiente político e institucional distendido e favorável à concretização dos princípios constitucionais da complementaridade e da subsidiariedade dos poderes local e central. Porque, de facto, juntos somos mais fortes. Hoje, os serviços desconcentrados do Estado nas ilhas e nos concelhos representam o Estado e não são representantes do PICV. as delegações dos ministérios, as delegações dos institutos públicos e as delegações de serviços das empresas públicas estão focalizados no bom desempenho das suas atribuições. O ministro apontou algumas novas atitudes que o governo está disposto a usar para melhorar a sua governação, destacando que, hoje, os municípios têm mais recursos, mais parcerias e mais competências. Nós estamos a governar com uma nova atitude. Assente no princípio do serviço público não discriminatório dos cidadãos em função das suas preferências não discriminatório dos cidadãos consoante as suas preferências políticas. Uma nova atitude que orienta a ação governativa para a autonomia e autossuficiência das famílias. Uma nova atitude que orienta toda a nossa ação política também para a criação do emprego, da produção e do rendimento em vez do condicionamento dos cidadãos face ao poder político partidário. Senhor Presidente, em segundo lugar, hoje, os municípios têm mais recursos, mais parcerias e mais competências. Estamos, efetivamente, a descentralizar o Estado e a torná-lo mais eficiente. A sessão ordinária de hoje também ficou marcada pela interpelação ao Governo para falar sobre assuntos ligados à diáspora Cabo Verdeana. A líder da bancada do PSV, Janirófra Almada, acusou hoje, na sessão ordinária, e o Primeiro-Ministro do Cabo Verde de não participar no debate cujo tema foi a descentralização, destacando que os dois mandatos do Partido Ventuinha serviram apenas para desencantar os cabo-verdeanos. O debate parlamentar de hoje teve como tema a descentralização de desafios e perspectivas em que a líder da bancada do PSV, Janirófra Almada, acusou o Primeiro-Ministro de Cabo Verde de ausentar neste debate, afirmando que é um assunto importante para o país. Nós estamos aqui hoje a discutir uma matéria estruturante para o país, descentralização. Isso tem a ver com o modelo de governação territorial de Cabo Verde. O senhor, que fez campanha, utilizando como bandeira descentralização versus regionalização, mais uma vez está ausente desta casa para discutir com os representantes do povo uma matéria tão importante e estruturante como um modelo de governação territorial. Efetivamente, o Primeiro-Ministro esteve cá desde o mês de dezembro, início de dezembro e pauta pela sua ausência não ouvindo dizer como chefe do governo qual é a sua visão para a governação territorial. Um outro assunto que a líder Tambarina mencionou foi os dois anos de mandato do MPD, o que considerou que este serviu apenas para desencantar os cabo-verdeanos. Janir acrescentou que estes dois anos ainda levaram a maioria das pessoas pensar que este governo está a dirigir o país de forma errada. A segunda nota tem a ver com os dois anos referidos. Esses dois anos de governação do MPD foram suficientes para efetivamente desencantar os cabo-verdeanos e levar a que a maioria considere que o país está a ser governado na direção errada. Posto isso, os membros do governo vêm cá ao Parlamento com frases feitas muito pomposas e vêm falar de visão sobre a descentralização. O que nós devemos perguntar aqui é se há de facto um ambiente favorável para o poder local. Nós acreditamos que não. Porquê? Porque as transferências estão feitas de forma casuística, aleatória e com sem nenhuma transparência. A líder do PICV apontou ainda algumas dificuldades que as outras ilhas de Cabo Verde estão a passar com esta governação. Já sobre o aumento das transferências para os municípios através de isenções, a Ofer Almada afirmou que essa é uma grande falácia por parte do governo exigindo ter conhecimento do valor de cada município. Por outro lado, vem cá nos dizer que se aumentou as transferências para os municípios através de isenções. essa é uma grande falácia e precisamos dizer isso com todas as letras. Que o senhor ministro nos diga cá em termos de isenções qual foi o valor para cada município. Que nos diga quem aumentou a transferência para os municípios foi o PICV que em 2001 encontrou 600 mil contos e aumentou no Fundo de Financiamento Municipal para mais de 3 milhões de contos em que municípios como Tarrafal de Santiago tiveram um aumento nos 15 anos de mais de 6 vezes com dados e com provas. Na ótica do PICV o governo deve ainda reforçar o poder dos municípios mas também garantir maior fiscalização por parte das Assembleias Municipais. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento anunciou hoje que vai investir até 35 mil milhões de dólares na industrialização do continente e avisou que tirar dinheiro para o problema não chega. De acordo com quem for preso o presidente defendeu que a questão de como financiar a industrialização é fundamental e uma das questões em que podem ajudar e na capacidade de dar aconselhamento um formato dizer o que funcionou e não funcionou e não repetir erros o que às vezes é até mais importante que simplesmente tirar dinheiro para o problema. A Desina disse que nos próximos 10 anos o BAD espera investir entre 30 a 35 mil milhões de dólares para financiar a industrialização e acrescentou que esse investimento pode ser alavancado até 65 mil milhões de dólares. Apontou que o objetivo final é fazer o PIB industrial real de África passar passar de 700 mil milhões de dólares para 1,7 a 2 bilhões mas para além disso importa o impacto na economia real porque nessa altura o PIB geral africano poderá ter subido para 5,6 bilhões e isto é o montante que precisa-se para conseguir que as pessoas saiam da pobreza e que se criem empregos. O presidente do referido banco explicou que o plano do mesmo nesta área está assento em quatro pilares apoio à agricultura que é o caminho mais rápido para a industrialização apoio no desenvolvimento de clusters industriais e zonas econômicas especiais apoio no desenvolvimento de políticas industriais e apoio no financiamento das infraestruturas como estradas portos e logística a reunião dos governadores do BAD tem como tema oficial acelerando a industrialização de África e decorre no contexto de crescimento fraco no continente e de dívida pública excessiva Os preços dos produtos importados diminuíram 0,9% em abril do corrente ano valor inferior a 1,3 pontos percentuais face ao registrado no mês anterior informou hoje o INE O INE informa que a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 1,0% em abril valor superior a 1,5 pontos percentuais face ao registrado no mês anterior A taxa de variação mensal registrada pelo índice de termos de troca por seu lado foi de 2,0% valor superior a 2,2 pontos percentuais face ao registrado no mês anterior De acordo com a publicação do INE as categorias que contribuíram para a descida de preços na importação foram os bens intermédios outros produtos primários bens de consumo ou seja apontou a subida dos preços justifica-se com o aumento dos preços de produtos alimentares transformados Em relação ao índice de preço nas exportações a variação mensal situou-se em 101,5 correspondendo a um acréscimo de 1,0% face ao mês anterior Os índices subjacente e volátil na exportação verificaram em abril acréscimo de 0,8% e de 1,3% respectivamente face ao mês de março de 2018 A taxa de variação homóloga do índice de preço das exportações situou-se em 1,1% durante o período em análise registou-se por outro lado de acordo com o INEU uma melhoria nos índices de termos de troca com aumento global de 2,0% comparativamente ao mês anterior A Ilha do Sal recebe amanhã 22 de maio o workshop de apresentação dos resultados do queijo de cabra do fogo e da Boa Vista O projeto torçado em 270 mil euros enquadra no âmbito da implementação do plano fortalecer o fornecimento sustentável da cadeia de valor do queijo de cabra e fomentar relações comerciais com a indústria do turismo em Cabo Verde O projeto fortalecer o fornecimento sustentável da cadeia de valor do queijo de cabra e fomentar relações comerciais com a indústria de turismo em Cabo Verde tem como muitos objetivos contribuir para aumentar a competitividade da cadeia de valor do queijo de cabra visando a melhoria das condições de vida dos pequenos criadores de cabrinhos produtores e promover o desenvolvimento local inclusivo e sustentável Com uma duração de dois anos que termina em maio deste ano o projeto contempla duas fases uma primeira fase de diagnóstico em que foram elaborados três produtos principais diagnóstico do agrupamento competitivo a visão do futuro do agrupamento competitivo e o plano de ação do agrupamento competitivo já a segunda fase constituiu no apoio a implementação do plano de ação com medidas específicas na área da qualidade investimentos em equipamentos marketing e gestão do negócio que contribuíram para a melhoria da competitividade dos operadores envolvidos nesta iniciativa o projeto torçado em cerca de 270 mil euros é financiado pela União Europeia e implementado pelo Governo de Cabo Feito através do Ministério da Indústria Comércio Energia e o Ministério da Agricultura e Ambiente com assistência técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial O reitor da Universidade de Santiago Gabriel Fernandes que a lição retirada da realização do programa Rotas do Arquipélago foi a confluência de vontades e a mobilização de parceiros para levar avante uma atividade durante uma semana De acordo com a Infopress ao fazer o balanço das atividades do programa que decorreu de 13 a 20 de maio nos três municípios da ilha envolvendo cerca de 140 pessoas de entre estudantes especialistas e dirigentes da UES Gabriel Fernandes disse que apreciação e sentimentos registrados são de que há espaços para construção de pontes referiu igualmente como ganhos a promoção de sinergias que poderão funcionar como eixos complementares algo que o reitor gostaria que contagiasse outros centros da esfera societária cabo-ferdiana segundo o responsável conseguiu-se cumprir na íntegra aquilo que o programa propôs fazer lembrando que Rotas do Arquipélago é uma extensão universitária em que se procura promover voluntariado atividades sociais culturais e desportivas envolvendo a comunidade académica e a população da ilha visitada além disso observou que nesta edição foi agregado outro elemento interessante que foi a realização de três fóruns uma sobre a educação no século 21 desafios globais soluções locais outro sobre a saúde materno infantil e um outro sobre a sustentabilidade turística na região fogo e brava para o debate destes temas a US trouxe vários especialistas nacionais e estrangeiros para a realização da academia como pessoal docente decente e dirigentes para a partilha de conhecimentos convivência e aprendizagem envolvendo parceiros locais para a discussão de temas importantes da realidade e vivência socioeconómica do arquipélago deixando resultados palpáveis na vida das pessoas da ilha como também na US O acesso à cultura em Cabo Verde e desenvolvimento turístico e de representação das pessoas com deficiência em parceria com a Associação dos Cegos e Ampliupes de Portugal organiza formação com o tema atendimento e prestação de serviços às pessoas com deficiência que decorre de 21 a 25 de maio 20 técnicos e dirigentes da Federação Cabo Verdeana de Associação das Pessoas com Deficiência e as respectivas associações filiadas De acordo com Rosário Cunha técnica especializada em acessibilidade da Associação dos Cegos Ampliupes de Portugal a CAPO a formação visa capacitar os técnicos e dirigentes e operadores de turismo Após a formação os técnicos e dirigentes da Federação Cabo Verdeana de Associação de Pessoas com Deficiência FECAT e as respectivas associações filiadas estarão capacitadas ao atendimento nos diferentes serviços públicos e privados derivados ao turismo Segundo António Melo a formação contribui para a inclusão das pessoas com deficiência no atendimento O projeto Acedere é financiado pela União Europeia com um montante de 39 mil condos e os técnicos e dirigentes são oriundos das Ilhas de Santiago Fogo Fogo Sal e Boa Vista Cerca de 20 alunos receberam hoje o diploma comprovativo dos 10 meses de formação na Escola de Hotelaria e Turismo em Palmarês Grande Cidade da Praia são alunos que terminaram a formação em diversas áreas nomeadamente serviço de restauração e bar hotelarias e pastelaria Os jovens são na sua maioria os que mais sofrem com a situação do desemprego na tentativa de pôr cobra a esta situação tem apostado cada vez mais na formação profissional hoje na Escola de Hotelaria e Turismo os alunos receberam o diploma do término da formação e já estão com os planos traçados A minha forma é para criar o meu próprio negócio para ser empreendedor para criar algo de novo não é criar mas também é para trazer o antigo para transformar no presente para nos sentir que não tem algo de bom para transformar com o verde que não forma é para não estar mais bem preparado quando alguém chega na nossa para perguntar para não saber o que é que não está fazendo Melina Vaz é também uma recém-formada em restauração e bar e explica as razões que a levou a fazer tal curso Primeiramente também porque gostei de prender e depois bem com o interesse a prender o modo que não pode atender cliente e o modo que não pode trabalhar em restauração e bar o modo que não tem interesse a abrir um mini bar A escola de hotelaria e turismo privilegia sobretudo as áreas técnicas e de cozinha restauração pastelaria e áreas turísticas segundo o PCA da dita escola Sergio Sequeira isto tem tido um impacto positivo no mercado Os alunos têm tido uma grande procura por meio do mercado de trabalho tem absorvido a maior parte dos nossos alunos cerca de 80% dos alunos da escola de hotelaria e turismo de Cabo Verde têm emprego garantido neste momento o turismo tem sido de grande amplitude e queremos ter um turismo com formação adequada A entrega dos diplomas contou com a presença da diretora geral de emprego e formação profissional Euridze Mascaranha a coordenadora do sistema nacional de qualificações Jacqueline Muniz e membros do IEFP O Cabo Verdeano Edith Tavares a militar no Real Madrid sagrou-se neste domingo campeão europeu de basquetebol pela décima vez na sua história vencendo o Fenerbahçe por 85 a 80 pontos A formação do Real Madrid sagrou-se neste domingo campeão europeu de basquetebol pela décima vez na sua história numa final disputada em Belgrado a equipa do internacional cabo-verdeano Edith Walter Tavares venceu o Fenerbahçe por 85 a 80 O francês Fabian Couser com 17 pontos e o esloveno Luca Donsic MVP da competição com 15 lideraram os merengues que já tinham conquistado a prova em 1964 65 67 68 74 78 1990 95 2015 Segundo um jornal da praça no conjunto turco que era o detentor do título italiano Nicolo O'Melli foi a grande figura ao ser o melhor marcador do encontro com 28 pontos Edith Walter Tavares chegou ao Real Madrid no início desta temporada depois de uma breve passagem pela NBA onde representou as equipas do Atlanta Ox Raptors 905 e Cleveland Cavaliers A Cidade da Praia comemorou os seus 160 anos a 19 de maio para comemorar o dia do município A Tiver saiu às ruas para falar com os praenses sobre como foi o dia do município No âmbito da comemoração da Cidade da Praia boa parte dos praenses entrevistados ficaram satisfeitos com as atividades realizadas por parte da Idalidade Por acaso tem algumas atividades que acompanha através de órgãos de comunicação social caso de Corrida de Cavalo Festival de Praia de Gamboa e aquela cerimónia de comemoração de 160 anos na Assembleia Nacional que é lá a ter abertura o discurso do Presidente da República são conjuntos de atividades também que eu considero muito importantes que te dignificam a praia como cidade capital do país É sim aquela comemoração de 160 anos de cidade da praia foi lá na Gamboa que eu tive aquele primeiro dia assim foi bom foi fixe e o termo de artista foi bom e a parte foi espetacular Mas o Kiko me ouvi falar o pessoal ficar contente pelo fato de ser dot aquele dia da praia para cidadãos por exemplo Gamboa que eu tive cobrança então pessoas praense que a Bapa gostou disso que lá foi uma forma de demonstrar que institui para praense do resto nunca é mais nada diferente Em relação ao Gamboa a nota é positiva pelos artistas escolhidos mas figura pela Câmara Municipal no sentido de apostar também nos artistas mais antigos uma vez que contribuíram para a cultura do nosso país Pronto E me tem as preferências de alguns artistas Eu não achava que eu podia fazer uma escolha melhor para dignificar que é 160 anos Sempre em causa que as artistas que estavam na Gamboa Esse é bom artista Mas para 160 anos devia dar uma visão muito mais ampla Tem grandes grupos que é de renome que é dura que faz história faz parte da história de Cabo Verde Caso de Cabo Verde Show e Voz de Cabo Verde e muitos outros grupos que podiam ser perfeitamente sabendo a Gamboa Também não tem que fazer um festival Na primeira dia foi bom Eles fazem uma boa escolha Mas na segunda dia ainda tive chance de estar bem Aquele cartaz que eles apresentam já tinha muito bom atrativo de timba de segunda dia Aquele que põe Mas na primeira dia foi bom Para alguns preenses a Câmara Municipal tem estado a trabalhar muito e sem dúvida e há desenvolvimentos Claro que a cidade da praia muda Hoje não tem uma praia muito mais movimentada tendo em conta o êxito rural que as pessoas saem de campo sabendo para a cidade tendo em conta o mau ano agrícola que assola principalmente a população de campo sabendo para a cidade tem uma cidade mais movimentada Mas também tem uma cidade com vários bairros que crescem às vezes de uma forma desorganizada com a construção clandestina que é preciso rever a situação para a maior do que pode ter uma cidade capital de um país que cresce de forma maior que certa cresce de uma forma desorganizada com muita construção clandestina Mas também não reconheço também enquanto cidadão apesar de que a praia se frequenta a praia não reconheço também mas tem alguns ganhos que são feitos no que se refere à urbanização de alguns bairros que para outra hora era um bairro muito desorganizado sem estradas sem vias de acesso hoje tem vias de acesso com melhores condições não reconhecem realmente alguns ganhos na cidade da praia mas é preciso fazer muito mais para uma cidade da praia que é a capital do país Na minha opinião tem uma câmara se tem que trabalhar direito na circulação na palestra para a cidade se tem que alguns pontos que iam dar bom toque e se trabalham fixos está bom a minha opinião foi bom está bom Para o próximo ano a expectativa é que seja melhor com apostas em atividades culturais e recreativas fazendo festivais à altura da cidade da praia Vamos ao nosso continente acompanhar as principais manchetes de hoje Suíça a consorte ébola em curso em Bandac a OMS diz que está hoje melhor preparada para enfrentar o surto que se verificou na África Ocidental em 2014 A Congo Democrata e residentes da cidade de Bandaca no Oeste dizem não saber como responder ao surto ébola quando a cidade tem já quatro casos mortais confirmados A Comoros antigo presidente das Comoros Ahmed Abdallah Sambi crítico do atual líder Azaila Soumani foi colocado sua prisão domiciliária A Camarões decorreram em Boé a celebrações de 46 anos de unidade apesar dos movimentos sionistas pediram o boicote das celebrações África do Sul em tribunal Henri Van Breda a filho de família indiviarado considerado culpado de três mortes dos pais e do irmão à machadada